O Plano Diretor Municipal chega em mais uma etapa depois de vários debates e contribuições sociais de eventos participativos. O Plano Diretor já se encaminha para a fase de finalização. Então já foram feitas as audiências públicas de diagnóstico, a audiência pública da primeira proposta, onde se lançou as propostas, as diretrizes de revisão desse Plano Diretor. E agora, nessa terceira audiência pública que acontece nessa semana, basicamente é para fazer uma lapidação de todas as propostas e diretrizes que já foram passadas para a comunidade patobranquense, que já houve as oficinas comunitárias de discussões, já houve as sugestões da comunidade. A terceira audiência pública da revisão do Plano Diretor do município de Pato Branco acontecerá nesta quarta-feira, às 19h na Câmara de Vereadores. Nós convidamos toda a comunidade patobranquense para que ela se faça presente nessa audiência. É um refinamento da proposta, mas ela não está fechada, completamente fechada. Então ainda pode ser opinada, ainda pode ser feita algumas alterações no decorrer. Está na fase final, mas não está fechada, não está nada engessado. É possível fazer isso. Após a audiência de quarta-feira, outras etapas importantes para a finalização. Depois dessa audiência, ainda tem o fechamento, mais uma oficina comunitária para fazer o fechamento definitivo, depois as minutas de lei. Daí novamente uma audiência para colocar tudo aquilo que foi debatido, discutido, as propostas, diretrizes, tudo no formato de lei, porque quando vamos encaminhar para a Câmara de Vereadores, vão ser encaminhadas as leis para serem aprovadas. O plano diretor é uma lei municipal que orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano de uma cidade. A gente sempre trata o plano diretor como um grande guarda-chuva. Ele cobre todas as informações do município, onde orienta o crescimento do município, o que pode fazer, o que não pode fazer, o que restringe, o que não restringe. E a partir daí é possível criar os subplanos, que são os planos mais direcionados dentro da gestão municipal. E esse plano tem validade no máximo 10 anos. Então vai passar pelo menos 3 novas gestões com esse plano diretor. Então vai passar pelo menos 20 anos.